DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Minha mente é a melhor, só pensando nela Mostra a vida e quebra cortando as vielas Não tô falando de amor nem donzela Eu tô falando da toda tenera Hoje é domingueira, vou deixar ela zera Vou partir pro baile e pegar várias delas Só não se apaixone e vem querer ligar Que sua amiguinha tá no seu lugar E bye bye Tchau tchau Bye bye, tchau pra quem fica Eu tô voando alto e só quero curtir minha vida E bye bye, tchau tchau Bye bye, tchau pra quem fica Eu tô voando alto e só quero curtir minha vida E bye bye, tchau tchau Bye bye, tchau pra quem fica E brota que o pai tá online Eu só quero curtir minha vida Minha mente é a melhor só pensando nela Mostra a vida e quebra cortando as vielas Não tô falando de amor nem donzela Eu tô falando da dada tenera Hoje é domingo e eu já vou deixar ela zera Vou partir pro baile e pegar várias delas Só não se apaixona e nem querer ligar Que sua amiguinha tá no seu lugar E bye bye, tchau tchau Bye bye, tchau pra quem fica Eu tô voando alto e só quero curtir minha vida E bye bye, tchau tchau Bye bye, tchau pra quem fica Eu tô voando alto e só quero curtir minha vida E bye bye, tchau tchau Bye bye, tchau pra quem fica E brota que o pai tá online Eu só quero curtir minha vida Minha mente é a melhor só pensando nela Mostra a vida e quebra cortando as vielas Não tô falando de amor nem donzela Eu tô falando da dada tenera Hoje é domingo e eu já vou deixar ela zera Vou partir pro baile e pegar várias delas Só não se apaixona e nem querer ligar Que sua amiguinha tá no seu lugar E bye bye, tchau tchau Bye bye, tchau pra quem fica Eu tô voando alto e só quero curtir minha vida E bye bye, tchau tchau Bye bye, tchau pra quem fica Eu tô voando alto e só quero curtir minha vida E bye bye, tchau tchau Bye bye, tchau pra quem fica E brota que o pai tá online Eu só quero curtir minha vida DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas Vem gravar, vou deixar lazer Vou partir pro baile e pegar varadela Só não se apaixona e vem querer ligar